Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu tava lá também O nome quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei as lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já tava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que você o encontrava Mas você perderá a razão Mas pra quem tem o pensamento forte Impossível é só questão de opinião E dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Os dias de luta O medo cega os nossos sonhos O medo cega os nossos sonhos Linda, 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 linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Agora eu sei Exatamente o que fazer Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro Pois eu me lembro de tudo Irmão Eu tava lá também O nome quando está em paz Não quer guerra ninguém Demonstria Agora eu sei Me lembro de tudo Eu sei Me lembro de tudo Mas por isso Eu quero ver outra vez Irmão Quando está em paz Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei A CIDADE NO BRASIL